olá pessoal trago pra vocês em mais um vídeo de fortnite mas dessa vez vou trazer um pouco diferente vou ensinar o pessoal que está apanhando aí que não está conseguindo jogar direito a como jogar a fazer alguns ajustes de configuração e tudo mais é eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre as armas mas sobre o jogabilidade tudo mais mas pretendo fazer outro tá eu tô planejando em três vídeos um e que é esse que ensinando a jogar o outro que é o que fazer as melhores formas de você fazer né no jogo de pra conseguir alguma coisa conseguir ganhar embora eu até agora não ganhei nenhuma vez mas pra você conseguir eliminar os oponentes e algumas coisas a não fazer a fim de evitar né evitar e ser eliminado antes de eliminar alguém principalmente ou no caso se você é eliminado não consegue ajudar sua equipe então você quando você está jogando em equipe então vamos lá é no começo você vai cair aqui ó depois da tela de login vem pra cá o salve o mundo é o modo carreira que ainda não está disponível né processo gratuito processo gratuito apenas o modo o royale ou se você comprar você consegue acesso não a sessão antecipado pago no xbox one do tenho alguns erros da da live store e o pessoal vai conseguir não acessar mas agora eles já corrigiram não tá mais acessando ninguém consegue acessar mesmo quando sobrecarrega a live mesmo quando dá erro lá não não consegue mais acessar aqui porém bom vamos lá o nosso foco hoje é o real então vamos lá no bom aí aqui ó nós temos né o hobby o lobby ó que a tela principal dele aí logo aqui de cara você tem aqui ó o seu perfil você pode ver o seu perfil que ele vai abrir lá do xbox você pode vir aqui ó com as setinhas de selecionamento adicionar jogador e adicionar jogador agora não tem ninguém online mas se tiver alguém online ele vai aparecer ali ó aí você desce pela setinha e da aperta a não é o x e o y o x você convida ou a não lembro se não me engano a você convida e o x y você entra no jogo da pessoa aí ali ó você tem o nível da sua conta né aqui a esquerda você tem o nível da sua conta e como está o seu xp mais embaixo você vai ter o passo de batalha o nível no passo de batalha na verdade ele trata como categoria então no caso eu estou na categoria 43 no nível 44 e abaixo você tem os desafios diários no meu caso eu estou na categoria 43 e no nível 44 e abaixo você tem os desafios diários no caso meu desafio diário ali ó é cinco eliminações com rifle de assalto quando ele vem como pode ser qualquer tipo de rifle de assalto não precisa ser a com rachado não pode ser qualquer um pode ser aqueles com mira inclusive então aí ali nós temos o as missões diárias na direita nós temos aqui ó os modos de jogo se você apertar aqui ó x ele vai te dar ó o solo dupla esquadrão aí aqui embaixo tem o famoso 50 contra 50 que aquele veio como era dos plana dos planadores parquinho esquadrões e pontuação royale dupla retirar o solo é dupla agora é eles mudaram para dupla então a pontuação da dupla faz para ganhar o jogo conta eliminações conta os itens que você pega tudo ele vai contando pontuação para você ganhar o jogo o modo parquinho ele vai apenas é brincadeira não conta para nada agora ele parece que está entrando mais equipes primeiro entrava só uma equipe só o seu esquadrão agora agora parece a última vez que eu entrei ele estava ele estava no ambiente descontraído que em que deixar acredito enormes é a última vez que eu entrei ele estava entrando mais dois ou três esquadrões né para um esquadrão competir com o outro bom não sei é é uma partida de uma hora mas é só digamos que a brincadeira os recursos são imensamente maiores você derruba uma árvore você pega 400 de madeira e se derrubou uma parede você pega 300 de de pedra então tem muito mais recursos e aí o modo mas o que conta na verdade é são esses três modos o solo dupla e esquadrão para ranking o modo de dupla tá offline a primeira vez que eu vejo aqui eu não tinha visto ainda bom então só esses três aqui de cima que contam para carreira e eu uso bastante esse daqui ó o 50 contra 50 para treinar porque como tem mais pessoas junto é mais fácil de você conseguir eliminar alguém tem mais gente para te dar cobertura quase tal então é mais fácil para você tá começando e eu tanto óbvio né vai apertar o ar e cada videogame de um jeito tô falando com base no xbox mas se você tiver jogando no computador vai ser outros botões ele sempre aparece ali ó se tiver jogando no playstation é outros botões e aí aqui em cima nós temos as abas o passe de batalha desafios vestiário loja de itens carreira e loja pra mudar ali ó você vai usar os botões de cima eu sempre esqueço o nome deles é o rb e o lb ó e aqui basicamente você tem você vai ter os brindes que você ganha durante o jogo se você comprar também aqui ó se você comprar o passe de batalha tem aqui ó da temporada 5 tem um passe simples né que vai te dar é a temporada toda opa volta e aí todos esses brindes de baixo aqui ó da segunda linha você ganha senão você só vai ganhar efetivamente os brindes da linha de cima e tem esse outro aqui ó um pacotão que ele te dá o passe e mais 25 categorias ou seja você já vai pular 25 categorias é interessante em partes pelas contas que eu fiz aqui ó se você comprar uma vez o passe de batalha se eu não tô enganado se você comprar uma vez o passe de batalha base os próximos depois você consegue comprando só com os brindes daqui eu fiz as contas por cima não tenho certeza disso aí aqui nós vamos ter os desafios são desafios liberados semanalmente se você não tem o passe de batalha você pode fazer só as três primeiros tá vendo se você tiver o passe de batalha ele te libera mais os desafios de baixo e cada semana nós estamos na sétima semana e vai até a décima então falta três semanas ainda eles vão liberar a semana que vem lá para quarta-feira lá para quarta-feira a a próxima parte o vestiário até aqui não tem muito que você fazer que nem para você abrir né a central de desafios é só você apertar lá e para voltar você aperta o beta até escrito ali por hora é tudo bem intuitivo né ó aí você pode escolher a roupa que você vai pôr os acessórios tá vendo ó tá vendo ó nem tudo ainda tem ó tá vendo tem bastante coisa para você escolher você vai trocando esse aqui ó esse aqui ó é o ícone você pode aí tem uma sequência aí para você aplicar esse aqui é o traje não tem muito o que falar tá escrito ali ó acessório para as costas ferramenta de colheita asa delta o rastro de fumaça e blá 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 e aqui são os gestos a loja de itens você comprando né a moeda do jogo você pode vir aqui na loja e comprar alguns itens só que assim eu não sei se compensa muito ficar comprando aqui porque você vai pagar o preço que vai pagar nisso e é só visual é só um efeito visual não ajuda em nada lá no jogo pelo contrário se você comprar por exemplo algo muito chamativo nem isso aqui ó e aí você vai lá um ponto azul no meio do deserto chama mais atenção do que se você tiver com uma roupa camuflada com uma roupa dessa ó as pessoas podem confundir com uma árvore e se tiver né no mato também não vai chamar atenção porque é um ponto verde no meio do mato vai se camuflar mais bom e aí aqui nós temos carreira né modo carreira tem aqui ó perfil tabela de liderança e replays e depois desatualizados não vamos ó olha que interessante os replays ele mostra o dia a duração quantos tinham quando você entrou e quantos ainda tinham quando você morreu a sua posição ó tá faltando pelo menos um aqui não tá faltando não ele grava uma certa quantia né aqui ó eu eliminei dois nem sei que eliminei três nos outros não consegui eliminar nenhum e aí você pode excluir cada um ah como ele já tá em vermelho ele não dá a opção de salvar ou salvar bom é bom é que é um perfil você tem ali ó quantos né solo a última atualização a temporada né se você compra os passos de temporada ele vai marcar o seu forço de xp ali em o nível da conta aí pra cá nós temos vitórias quantas vezes entre os dez quantas vezes entre os 25 melhores e no total de 347 partidas eu eliminei 51 oponentes sem nenhuma vitória por hora aí aqui ó no lt você muda pra duplas aí uma vez entre os 5 e uma vez entre os 12 mas eu também só joguei uma vez esse jogo essa em dupla uma ou duas vezes eu joguei em dupla esse tempo de jogo eu reparei que ele não muda porque aqui ó o meu tá 11 horas e 12 minutos tem um tempão e eu já joguei mais vezes no solo em esquadrão pra mim eu tinha ganho uma pelo menos pra mim que eu tinha ganho um esquadrão eu tinha ganho uma mas tudo bem aí nós vamos ter ali ó entre 5 vezes entre os 3 melhores esquadrões e 13 vezes entre os 6 melhores esquadrões fiz 4 eliminações de 58 partidas ou seja é pouco mas é bastante em relação de alguns o que que eu falo muito o que que eu falei inclusive das outras vezes nos outros vídeos o fortnite como ele é um jogo de tiro e eu nunca fui de jogar jogo de tiro eu jogava um pouco mais o doom mas o dom ele tinha uma alto mira e mais assim então ele não dependia muito de precisão na hora de você mirar então eu tenho problemas com mira por isso que eu não tenho um número maior de eliminações aqui ai aqui nós temos aqui ó tabela de liderança nós vamos ter aqui ó os líderes por incrível que pareça eu estou em décimo oitavo de 100 50 50 ou 100 ah aqui está marcando só 25 mas no esquadrão mas eu não tenho jogado muito o modo esquadrão eu jogo mais o solo ai eu estou aqui em quarto as vezes entre os 25 melhores eu estou em terceiro nossa incrível entre os 10 melhores eu estou em terceiro e vitórias globais eu não tive nenhuma mas tem alguns aqui ó que já tiveram quase mil vitórias nessa temporada e aí tem em dupla em dupla também ah é porque eu joguei esses dias para fazer a tarefa a 33 ainda estou na frente de alguém tá bom e aí tem a loja né que aí vai pra Xbox Live onde você pode comprar no caso um traje ou você pode vir e comprar os pacotes com as moedas do jogo bom não para por aqui nós temos aqui ó apertando o menu ou o antigo start nós temos aqui ó abre o menu especial você tanto pode mexer aqui ó na parte do esquadrão ó convidar aqui também você não precisa você pode fazer por aqui mas se você quiser pode vir por aqui aí aqui ó tem os amigos da Epic não são amigos do Xbox não são os amigos da conta do Xbox são os amigos da Epic o feedback você pode mandar um feedback né passar alguma coisa que você queira para Epic a privacidade você pode definir se amigos ou privado o público você vai jogar com qualquer um se você colocar amigos você vai jogar só com seus amigos e privado é só para um grupo de restrito é muito útil se você vai fazer um campeonato porque aí você só vai trazer convidados aqui tem um código de conduta como você deve proceder isso daqui eu ainda não entrei não faço ideia e aí desculpa pessoal é para selecionar o modo de jogo não é nome é modo eu li nome lá na hora é para ele alternar entre para você voltar lá para o menu para escolher qual que você quer e aí tem as informações de suporte que aí vai para o navegador se o seu padrão for o ed ele vai para o microsoft ed volta volta mas vai muito além disso se você trouxer aqui ó para o lado vai ter ó informações fazendo o contrato do jogo de licença os créditos do jogo e as configurações do jogo então aqui ó você pode configurar brilho calibrar o brilho você pode calibrar o som o volume dele mais alto mais baixo para diversas partes na legenda voz música volume de efeitos sonoros do bate-papo de vez em quando tem umas pessoas falando muito abobrinho lá e enche o saco sobe um pouco o volume sonoro aí e abaixo os vídeos em alguns pontos onde ele tem reprodução de vídeo a legenda e a voz de bate-papo isso aqui é mais voltado para quem tem dificuldades com cores você pode vir e alterar para ficar mais fácil a sua visualização aqui nós temos o controle de algumas configurações do controle tem aí ó construtor rápido profissional de combate profissional de construção velha guarda e aí você pode alternar entre os modos do controle aqui para ficar mais fácil para você jogar eu gosto de como profissional de combate e aí tem aqui ó e aí tem aqui ó que você pode pedir mas vamos lá região ah Brasil por que que estava em outra região bom aqui ó você define a região que você quer sensibilidade do controle em inversão de visão eu não sei o que isso quer dizer nunca testei esse área segura também esse modo transmissão ele desabilita algumas coisas teoricamente eu não vi diferença para facilitar a visão para você transmitir aqui ó visualização contagem dos espectadores aquele olhinho que mostra lá quantas pessoas estão te vendo aqui ó corrida e bom esse menu eu vou entrar lá no modo parquinho e e aí eu vou mostrar algumas coisas lá dentro que é mais fácil para vocês para vocês verem para vocês entenderem porque no modo parquinho porque no modo parquinho não vai atrapalhar ninguém eu tô entrando sozinho então eu não vou atrapalhar ninguém mas aqui é só para brincar então aqui ó aqui ó aqui ó você salta você tem apertando os dois quadradinhos que antigamente ela select você vê o mapa tá vendo você consegue ver onde o pessoal do seu esquadrão tá indo aqui ó usando o r ele marca ali onde que aqui ó o rb você marca e o r o lb você desmarca a posição que você quer chegar e aí é é bom o fundo para frente e baixando aqui ó na câmera da visão aqui ó você baixando tudo aqui ó ele desce mais rápido e aí 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 já o pessoal do esquadrão o evoluio do microfone aqui ó, você consegue configurar isso aqui ó, sensibilidade da mira, tá vendo aqui ó, então se você colocar sensibilidade alta, um toquinho ele já vai rápido, ó, se você vier colocar sensibilidade bem baixa, esse daqui é de todo o controle, esse daqui é só do Riff, ó, você consegue ter uma precisão maior, eu acho que acabou a minha bateria, meu controle, tá vendo, ó, você consegue, deixa eu trocar a pilha, esse jogo não deixa você trocar de controle no meio do jogo, se acabar a pilha você tem que ou ligar o cabo ou ir e trocar a bateria, se você pegar o outro controle, e com isso, numa hora que você tá no meio da batalha, você não consegue, isso te atrapalha bastante, ó, você consegue ir com mais precisão, ir no mais devagar, ó, você vai reduzir mais, tá vendo, ó, como ele vai, ó, consegue ir mais devagarzinho, mesmo, ó, vai mais rápido, mas mesmo rápido, bem rápido, ó, bem puxando todo aqui, ó, no controle, ele tá mais devagar, ó, tá vendo, ó, a diferença, devagarzinho já tá rápido, ó, você não consegue ter uma precisão, pra você que tá aprendendo, pra quem já é profissional, é outra história, mas pra quem tá aprendendo, você não consegue ter uma, muita precisão, né, é difícil você conseguir mirar, ainda mais andar e mirar, você não, não consegue andar e mirar com precisão, se ele estiver muito rápido, então você vem aqui, e diminui o quanto você achar necessário a precisão, eu deixo em 35, que pra mim, já ajuda muito, esse aqui, a sensibilidade é na hora de girar, sem tá fazendo mira, tá, aqui, ó, correr por padrão, não, disparada por padrão, desabilitado, ó, ele vai andar devagarzinho, se você quiser correr, aí você tem que apertar o botão direcional pra ele correr, tá vendo, ó, ou dá dois toques, porque aí ele corre direto, pode ver que ele aparece ali, ó, uma coisinha em branco, um homenzinho em branco correndo, e pra parar é só dar um toque qualquer no controle, tá vendo, ó, agora, se você ativar corrida por padrão, né, disparada por padrão, ele já corre por padrão, e se você apertar ele vai devagar, tá vendo, ó, se você manter apertado, ele vai devagar, a hora que você solta, ele já tá correndo, e se você der dois toques, é o mesmo caso, ele corre indefinidamente, isso é útil, né, você vai fazer mira, você não tem que se preocupar em ficar controlando a frente e trás, até porque, ó, você vai mudar a direção dele pelo analógico direito, e não pelo analógico esquerdo, pelo analógico esquerdo, você vai controlar, ó, se ele vai andar por um lado ou para o outro, ó, quando ele vai andar de lado, então, é bem útil você usar esse aqui, ó, outra configuração aqui, ó, que é bem importante, esse aqui, ó, ele cancela a recarga em disparada, se você tá em disparada, e você, se você está em disparada, e você liga com esse aqui ativado, quando você vai recarregar, ele para, ou melhor, ele não recarrega, tirou, tá em disparada, ó, peraí, você carregou? Ah, é a recarga automática, peraí. Impede o cancelamento da recarga. Ah, é a recarga. Ah, pessoal, eu acho que eles devem de ter, na atualização, mudado isso, isso aí deve de não tá, deve ter bugado, porque ele tava, ele barrava, ele não deixava eu recarregar o pinço habilitado. Aqui, ó, construtor turbo. Sentência de milho, tá, construtor turbo. Bom, isso daqui, ele vai permitir que você... Opa, eu não vi a clima, ah, eu mudei alguma coisa e não... Ele vai permitir que você altere... Deixa eu pegar mais alguma coisa ali, ó. A gente já entra lá. Acho que tem ferro ali, ó. Pegar um pouco de ferro, né? Tá, então vamos lá. Ó, uma construção. Vamos dizer que você tá construindo aqui, ó, uma rampa. Construtor turbo, ó, você não precisa de ficar apertando, você pode, ó, apertar disparada, ó. Você mantém pressionado e ele vai construindo. E vai indo. Opa, aí que eu parei a... Interrompi a disparada. E vai indo. Notem que daqui a pouco ele vai trocar sozinho de material. É porque ele tem um limite de altura, tá? Ó, notaram que ele trocou de material, ó. Ele vinha vindo com a madeira e passou a usar ferro. Isso é por causa dessa configuração aqui, ó. Aqui, ó. Mudar material automaticamente. Definido isso, a hora que acabar o material, que você tá usando madeira, ele passa a usar o próximo, que seria a pedra. Acabou a pedra, ele passa a usar o ferro. E, vice-versa, você tá usando pedra, acabou a pedra, ele passa a usar o ferro. Você tá usando ferro, acabou o ferro, ele passa a usar a pedra e depois passa a usar a madeira. Então, ele troca automaticamente. Você não tem que parar, ah, tô sem ir lá e... não. Aqui, ó, ele permite o grupo com diferentes plataformas. No caso, eu tô no Xbox, mas os colegas do grupo podem estar um no PC, o outro no Playstation, que ele vai interagir normalmente. Esse, ó, ele permite abrir portas automaticamente, se você achar interessante. Pegar armas automaticamente também. Eu já não... já são coisas que eu já não... Os consumíveis, ele já pega. Então, você não precisa de habilitar isso daqui. A vibração do controle, você pode habilitar ou desabilitar. E gravar a gameplay, que são aqueles replays lá. Você pode habilitar ou desabilitar. E gravar a replays de equipes grandes, também você pode habilitar ou desabilitar. Então, essas são as configurações, né? Provavelmente tem mais coisa, mas... Digamos assim, que pra você conseguir começar a jogar, conseguir começar a entender... É isso. Eu vou pegar aquele balão ali, que eu acho que deve ter mais coisas interessantes. Ah, peraí, tem coisa aqui, ó. Se apertando a setinha do digital pra cima, ele vai... A setinha do digital pra cima, ele vai trazer um menu, né? Onde ele vai te dar a... Você vai ver o que cada arma faz, quanto tira, né? No caso, ó. Canhão de mão, ele tá ali, ó. Dano, 75, cadência de tiro, tamanho do pente e tempo de recarga. E você tem ali, ó. Aqui, né? Ele é um 4 estrelas, é uma arma nível 20, é uma arma de longo alcance. Embora todos eles, ó. Ele disse que é uma arma de longo alcance. Aí, aqui, ó. O rifle, ali, ó. Ele tem um 31 de dano, cadência de tiro, tamanho do pente e blá blá blá. E aí, aqui você tem, né? A sua lista de materiais, ó. O quanto você tem e... Embora os materiais, você já vê ali. A munição, você também vê aqui, ó. O que tem? Você vai dividir a sua munição com alguém, é só você vir apertar X e ver o quanto você quer. Aí, você pode, ó. No direcional digital, definindo um a um. Ou, se você quer entregar tudo, só apertar o Y. Que ele manda o máximo. Aí, o B cancela ou o A pra você dividir o seu material. O material também, tá? No caso, o material ou a munição. As armas, é só você apertar o X e ver o que ele larga a arma. Vem, ó. Aqui são as bombas. Ó. Aí, é só você vir e selecionar de novo. Aonde tava aquele balão? Ali, achei. Ah, pra abrir o minuto de construção, é só apertar o B, né? Tá ali na tela. Aqui, ó. Aqui, ó. No caso, ó. Canhão de mão. Canhão de mão, não. Com a espingarda de cano duplo. Ele tira 150. Ela é muito útil pra você fazer, ó. Bem de perto, assim, ó. Mas de perto. De longe, aí já não é tão... Essa daqui, ó. Vocês viram? No primeiro, tirou mais de 100. Tá vendo? Tá vendo? Ela funciona bem de perto. De longe, já não é tão interessante. Essa daqui, ó. Já é melhor pra você. Tá bom. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu vou falar com a mira. Eu vou falar disso no outro vídeo. Esse já tá ficando bem longo. Então, eu vou falar aí do que fazer e o que não fazer nos próximos vídeos. Aí, no próximo vídeo, no o que fazer, as melhores práticas, eu vou falar bastante pra vocês da... Essa parte de como utilizar cada arma. E o que não fazer também, várias dicas de coisas pra não fazer no jogo, pra você conseguir aí um bom número de eliminação, pra você conseguir evitar de vir a ser eliminado ou se eliminar muitas vezes. Bom, pessoal. Quem ainda não é inscrito aí, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Ativa o sininho pra receber as notificações. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.